Mas é alguma coisa da internet aí, sei lá, não entendi nada, entendi nada. Ó, o fotógrafo já voltou, bora, deu. Já voltou, já voltou, vem voltando aí, que agora o som voltou, nós vamos aprender a Necessaire. Mostra de novo a Necessaire aí, Rê, pra dar tempo pro pessoal voltar, ó. Ó lá, ó. Olha aí a Necessaire, que linda. Isso aí é pra pôr absorvente? Isso, aí porque a gente faz a Necessaire esse modelinho básico, e esse aqui a gente vende como porta-absorbente, só que muita gente usa como carteirinha. Porque ele cabe aqui, ó, um cartão de crédito, uma habilitação, então dá pra usar ou como porta-absorbente ou como uma carteirinha também. Que maravilha, Rê, gostei. Uma peça super útil. E agrega muito valor, né? Porque daí você vende a Necessaire a 30, se você vender os dois, você vende a 45. Pronto. Já foi aí uma boa venda, né? E é bom que o pessoal gosta de ter mais de uma, né? É, não. Necessaire é uma coisa assim que quem tem uma sempre quer várias, né? Quer um monte, então... Verdade. Não quer demais. E pra dar de aniversário, o pessoal gosta. Pra tudo, vai necessário. Perfeito, então. Ô, Rê, posiciona a câmera aí, porque agora sim nós vamos começar. Deixa eu ver quem tá aqui voltando aqui, ó, assistindo a gente. Coloca aí a cidade. A Cleide Alves falou que voltou. Todo mundo tá aqui falando que voltou. Eu quero saber quem tá assistindo a gente aí, se vocês gostam de Necessaire. Quero saber se vocês gostam de Necessaire. Coloque aí. Quantas Necessaire você tem? Você tem várias também, Rê? Então, eu tenho, mas eu preciso te contar um segredo. Todas as linhas novas que eu pego, a Mariana ropa. Sério? Aí ela pega a dela que ela tá usando, aí eu troquei a minha não. Aí ela tira as coisas da dela e põe na minha. Então, eu tenho as que eu uso, geralmente são que eu ganhei. Tem bastante que eu ganho, aí eu gosto de usar. Ah, então tá bom. Mas aí é... O bom é que aí você tem uma variedade, né? Tem um estoque. Não, porque eu sei que quando eu faço, igual essa, essa eu fiz assim, aí fiz assim de melancia, ó. E aí, toda vez que eu tô fazendo, eu falo, não, vou pegar uma pra mim. Aí eu não consigo escolher o tecido que eu quero, a cor que eu quero, acaba ficando sem. Eita, nós, viu? Ó, a Leide tá falando que ama, então, enquanto você muda a câmera aí pro passo a passo, a Leide tá falando que ama Necessaire, a Vilma também, a Lucinéia diz que perdeu as contas, a Denise, Silveira, Rogerinho, eu sou do Rio de Janeiro, alô, Rio de Janeiro! A Gleide diz que tem várias. Então, que tal mais uma pra coleção, ou que tal fazer essa pra vender, né? Pra comercializar, pra ganhar um dinheirinho extra, certo? Essa é uma peça que eu gosto muito de fazer por essa facilidade. É, né? E fácil de costurar, e aí a gente também vai perder o medo de colocar o zíper. Pô, ah, você vai ensinar hoje o zíper? Vamos lá, vamos lá. Nós vamos aprender. Então, eu vou pedir pra todo mundo, ó, tá, tem que compartilhar mais, minha gente, me ajuda aí. Vamos compartilhar mais essa live. Indica pra mim. Indica pra todo mundo. Manda lá nos grupos de WhatsApp. Fala pra todo mundo assistir a gente, né? Que a Renata Silva está aqui hoje com a gente. Ela parou a linha de produção dela pra fazer essa live com a gente. Então, bora compartilhar, ó. Ixi, só tem isso de compartilhamentos. Não custa nada compartilhar, gente. Vai, clica aí em compartilhar. Ajuda a gente aí. Não é? Ajuda a gente pro som não sumir de novo. Exatamente. Vamos começar, então, Rê. Já tô vendo um molde aí. Tá escuro, não? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, assim, ó. Eu vou deixar esse molde lá na minha página. Deixo no Instagram e deixo no Face, tá? Que é arroba telhê Renata Silva. Então, aqui eu coloquei todas as medidas pra gente conseguir fazer o molde sem precisar sair aí pra imprimir, tá? Então, sim, aqui ele tem 23, aqui embaixo 24, aí tem a medida daqui do lado, 4,5 de caixinha de leite e aqui de altura 20. Então, se a gente cortar um retângulo de 20 por 25, aí a gente consegue fazer, ir desenhando esse molde. Eu vou deixar lá depois a foto pra vocês e aí vocês conseguem pegar a medida pra fazer, tá? Boa. Então, vai ficar lá o molde. Aqui, ó, eu peguei o tecido. Eu tô usando a manta R2. Então, eu passei a ferro, ela dá uma grudada e passei uma costura em volta. Certo. Toda volta. Aí eu pego uma tesoura, lembra que a gente deixa uma tesoura só pra cortar a manta, pra não cegar as nossas tesouras. E eu vou recortar bem rente, ó. Eu gosto de passar essa costura de segurança pra ficar mais fácil quando a gente for pregar o zíper, essas coisas não ficarem escapando. Tá. O peio, o resto da manta. Aí, o que que eu fiz? Vou fazer isso duas vezes. Duas vezes no corpo com manta e duas vezes o forro sozinho. Tá. Aí, nessa parte, aqui de cima, é onde a gente põe o zíper. Tá. Aqui onde tem a caixinha de leite é o fundo. Muita gente confunde nessa hora. Eu uso o zíper de metro. Ele vem assim, né? As duas partes grudadas. As duas partes juntas. Certo. E aí, você tem um tecido assim, você não precisa... Um tecido, desculpa. Um zíper assim, você não precisa comprar vários zíper. Você compra um, tipo um metro, dois, e você vai fazendo suas peças, né? Não precisa ter um zíper de 15, um de 18. Então, eu prefiro mais. E também, usando ele por metro, a gente tem a opção de usar os cursores, ó. Nossa, que lindo. Os cursores mais... É, eu até deixei dois aqui pra gente ir escolhendo, ó. Esse tem uma mandala, que é parecido com tecido, e esse tem os coraçõezinhos que também tem a ver com o tema aqui, ó. Ah! Eu já tenho a minha opinião. É? É. Não. Vamos ver. Vamos ver se o pessoal escolhe. Você quer o que o pessoal escolha? É isso? Pode escolher aí qual que vocês vão achar que fica o mais bonito. Atenção. O mandala ou corações? Qual que é a... Vamos fazer uma votação, uma enquete aí. Vocês vão escolher, então, o cursor do zíper. Lindo. Lindo, hein? Eu gosto bastante, apesar de a gente ter essa opção. Tá. E aí, o zíper à frente dele é aqui onde a gente tem esses dentinhos, que é o que a gente chama de cremalheira, né? Tá. E esse é o direito. Então, a gente vai colocar o zíper direito com direito no tecido, ó. Aí, deixo sobrando uns dois dedos aqui pra cada lado, porque depois a gente vai ter que encaixar o cursor aqui. Eu vou trocar o pé aqui da minha máquina, que eu vou colocar o... Eu tô trabalhando numa industrial, mas quem tá aí na doméstica, tem o calcador pra zíper, que é assim, mais fininho, né? Tá. E aí, a gente consegue curar o zíper mais rente e fica um acabamento mais bonito. Eu ia até te perguntar. Então, dá pra gente fazer tranquilamente na doméstica, né? Tranquilo, tranquilo. É porque as minhas domésticas estão ali pro canto e aqui eu costuro mais na industrial por conta de mochila, essas coisas mais pesadas, né? Tá. Aí, eu vou deixar o cursor bem rente aqui no calcador, dou um retrocesso, e vou passar essa costura como se fosse uma costura de segurança, só, ó. Tá vendo, ó? Que a costura fica bem pertinho aqui do... Segura aí, Rê. Segura aí que eu vou dar um zoom, ó. Eu vou dar um zoom pra gente ver. Ó lá, ó. Ah, deu pra ver. Viu? Deu. E quando a gente vira ele pra cá, ó, não fica parecendo aquele monte de zíper aqui, ó. Boa. Então, feito isso, eu venho com o forro, que eu cortei já no molde também, direito com direito, ó. E aí, eu vou acertar ele aqui em cima da minha peça e vou passar outra costura. Agora eu vou trocar aqui o calcador pro normal, né? Que é a costura de ponto 75. Costura criativa hoje aqui na nossa live. E você que vem chegando aí vai colocando a cidade. E o pessoal tá escolhendo... Nossa, tá unânime, viu? Tá unânime. Ah, eu tô tão na dúvida. Ó, essa parte é bem importante. O pessoal não tá com dúvida, não. Eu tô, não consegui escolher. Eu falei, ah, vou deixar que eles escolhem. Tá vendo aqui, ó, essa partinha levantada? A gente tem que tomar bastante cuidado pra sentar isso aqui bem, ó. Porque quando a gente vai abrir o zíper, ele não abre. Vocês que vão fazer aí em casa com mais tranquilidade, podem ir pro ferro e dar uma passadinha aqui pra ele ficar bem certo aqui. Aí eu vou rebater uma costura aqui, ó. Um pé de máquina. Essa costura também vai ajudar a gente a quando for abrir o zíper, ele não ficar enroscando aqui. Tá. Tá? Agora eu tenho aqui. Deixa eu dar uma viradinha aqui, ó. Eu tenho essa parte que eu fiz agora e eu já tinha deixado pronta a outra parte. Tá. Que faz da mesma forma. Tem duas partes aqui. A mesma, da mesma forma. Aí aqui, ó, de um lado, eu coloco as duas rentes, uma na outra. Se eu quiser, eu posso até pôr um. Puxa mais pra você, Rê. Puxa mais a peça pra você. Aí, aí. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Aí eu ponho aqui um alfinete só pra ficar rente. E essa ponta aqui, ó, eu vou cortar na diagonal. Eu acho que agora eu vou... Eu quero que vocês vejam essa parte aqui. Tá mostrando aqui onde tá meu dedo? Tá. Eu vou pôr um zoom aí, ó. Quer um zoom? Aí. E aí, qual foi a escolha? Mandala. Upa! Então vamos de mandala. Eu também tinha escolhido mandala, viu? Olha lá. Quer ver? Olha lá. Segura aí, Rê. Segura aí que eu tô dando detalhe, ó. Volta, volta. Aí. Cadê? Cadê? Aí. Segura, segura. Olha que lindo, gente. Pera aí, vai um pouquinho pra trás, Rê. Só um pouquinho pra não embaçar. Aí, olha que lindo esse cursor, gente. Lindo demais, hein? Então, a mandala foi a mais escolhida. Então, bora lá. Aí, o que que eu vou fazer? Eu encaixo a parte redonda aqui do cursor. Eu encaixo de um lado. Tá. E vem aqui, ó. Encontrando como se fosse aquele zíper de jaqueta, ó. Sei. Aí eu seguro as duas pontas do zíper e fecho. Se ele já tivesse fechado, eu não precisaria fazer isso. Mas, como ele tá aberto, ó. Eu vou colocar e vou tirar. Tá. Por que que eu faço isso? Pra eu ficar com as duas pontas fechadas. Aí, agora eu abro aqui só um pouquinho. Pode trazer mais pro seu corpo, Rê. Pra aparecer em total na imagem. Aí, aí, ótimo. Aí, eu trago ele mais pra cá. Tá. E paro aqui no meio, ó. Certo. Então, eu tenho essa ponta e essa fechar. Aí, agora eu vou unir corpo com corpo e fogo com fogo. Tá. Tá? E agora eu vou costurar. Aqui o fundo. Rê, o cursor... Não, o cursor aqui. O cursor fez tanto sucesso que a Diane Jânier está perguntando onde encontra esse cursor. Eu tenho aqui... Eu tenho uma caixa ali de cursor, mas eles não estão no site. Mas, no final, a gente vai deixar o WhatsApp e aí o pessoal consegue chamar. Tá. Pega a caixa pra mostrar ou não? Você comercializa, né? Pega, mostra. Pode pegar. Peraí que eu achei que aqui ficou todo. Deixa eu arrumar. Peraí. Deixa eu parar tudo porque eu tenho que mandar um beijo pra uma pessoa que entrou agora. Tânia. Tânia, tô com saudade de você, Tânia. Um beijo grande pra você, viu? Ela que tá se recuperando aí, ó. Em breve estaremos todos juntos, né, Tânia? Beijo pra você. Beijo meu também. Peraí. Por isso que eu falo que o zíper por metro, ele é melhor pra gente trabalhar por isso. Deixa eu pegar aqui. Tá. Vamos ver. O sonho de consumo temos essa caixa aí, viu? Ó, o site da Renata tá aí, ó. O Renato... O Renato é teu assessor, né? É. Marido, assessor, assistente. Atelierrenatasilva.com.br Vou até fixar aqui o comentário. Não estão lá, mas aí a gente atende pelo WhatsApp. Peraí, peraí que eu quero ver essa caixa de perto. Olha isso. Ó, mandala colorida. Nossa, que lindo. Aí tem com pedrinha, ó. Olha que lindo. A melancia, acho que eu gosto um pouquinho de melancia. Ah, que graça. Aí tem uma mandala maior também, ó. Mais pro centro, Rê. Mais pro centro. Aí, 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 aí. Olha que linda essa também, hein? Uma bolsa, né? Fica lindo. Aí tem a opção dos bichinhos, ó. Desnudo. Ai, caiu. Ó lá. Boa. Bem... Então, a facilidade dos bichinhos... Por metro é essa. Que você consegue trabalhar de acordo com... Ó, o pessoal tá pedindo pra ver os tecidos. As outras opções de mandala, ó. Olha que lindo. Tudo tá no teu site? Tudo tá no site. Esses aqui estão com 20% de desconto. É mesmo? O que que é? Promoção de quarentena? Não tem muita coisa, não. Tem muita coisa? Esse, acho que tem um metro desse e dois desse, ou dois desse e um desse. Não tem muita coisa, não. Mas tá lá no site. Ah, lindo. Então, bora, ó. Coloquei agora, certinho. Quando a gente coloca, tem que ficar, tá vendo? Ó, o final aqui e o final aqui bem certinho. Aí eu vou unir frente com frente e fogo com fogo. Costuro primeiro aqui o que é o fundo. Só essa parte reta. A caixinha de leite aqui eu não costuro. Tá. Tá? Então, vou pôr meu alfinete aqui. Aí o forro também, ó. O que que a gente vai fazer aqui no forro? Eu coloco um alfinete aqui e o outro aqui pra eu não esquecer. Porque eu esqueço. Aí a gente vai costurar. Aqui, retrocesso. Tudo bem aqui. Retrocesso. Pula essa parte, ó. Quatro dedos. Retrocesso e vai até o final. Então, a gente vai costurar o fundo já deixando a abertura pra desvirar ela. A gente vai desvirar por aqui. Boa. Vamos pra máquina, então. Lembrando aí que a Renata tá usando uma máquina industrial, mas pode ser na doméstica mesmo. E ainda hoje nós vamos aprender o porta absorvente, o porta cartão, porta o que quiser, né? Porta é rapidinho. Pode ser um porta máscara, hein? É, então, você sabe que antes de você, da gente começar a live, uma aluna minha me chamou pra perguntar uma ideia, pra perguntar disso. E aí tem um porta absorvente, não, um porta absorvente, não, um porta lingerie. Cadê? Ele pega pra mim um. Tem lá. Tem lá um. Tem um porta lingerie que a gente vira de um lado e do outro. Você já viu? Não. Pera aí que o Renato foi buscar. Ó. Aqui a gente põe limpa e aqui a gente põe surdo. Ah. Tá vendo? Ele tem um forro aqui que não encontre com essa abertura aqui, ó. Olha. Aí eu pensei em fazer uma assim, só que tipo pequenininho, assim, ó. Pra servir pra máscara. E aí, aqui de um lado põe limpa e do outro lado põe as usadas. Que ótima. Boa ideia. Gostei. Essa minha aluna que me... A Thaluane, minha amiga, né? Mãe da Luísa. Manda beijo pra Luísa que ela deve estar assistindo. Beijo pra Luísa. Ó, agora aqui, tá vendo o zíper aqui, ó? A gente vai deixar ele no sentido do forro, ó. Dobrado pro forro. Certo. Então, eu venho e põe um clipezinho, ó. Pra ficar com aquela ponta bem bonitinha. Isso aqui que vai determinar esse acabamento aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo, ó? Que ele fica bem pra dentro. Então, posiciona o zíper aqui, ó, pro lado do forro. Agora, eu vou passar uma costura na lateral e na outra lateral. De começar pelo lado da manta, que daí ele desliza melhor. Então, ó, eu venho e venho acompanhando o desenho, ó. Na borda. Chegou aqui no zíper? Ô, Rê, posiciona a câmera mais pro passo. É que você inclinou pra mostrar nesse certo. Aí, aí, aí. Foi, foi? Foi. Isso. Aí, ó. Passou pelo zíper. Retrocesso. Aí, aqui, a mesma coisa. Viro pro lado da manta. Vou começar aqui, ó. Retrocesso. Aí, eu venho, ó. Sempre deixando o zíper dobradinho pro lado do forro. Chegou aqui, eu viro. E retrocesso no final. Essa sobra aqui do zíper, eu já posso cortar. Tá. Eu gosto de deixar sobrando bastante, porque o curso... O Boris quer conversar na live. Oi, Boris! Tá vendo aqui os dois cantinhos? Sim. A gente abre e junta a costura aqui, ó. Aí, vai ficar uma costura pra esquerda e uma pra direita. Tá. Vem com clipes e prende. Aqui, a mesma coisa, ó. Uma costura pra direita, outra pra esquerda, pra... Que tá certinho. E a mesma coisa, a gente vai fazer aqui no forro, ó. Eu não vou fazer pra gente conseguir adiantar e fazer o porta-absorbente. Eu vou fazer só a do forro, tá? Tá. Mas é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Coloquei aqui na máquina, retrocesso, ó. O outro lado também. Ninguém tem dúvida aí? Vai mandando dúvida, gente. Eu vou fazer com o forro aqui, pras meninas não ficarem com dúvida. Ó. O forro, a mesma coisa. Tá? Tá. Aí, lembra que a gente deixou aberto aqui, ó? Lembro. Agora, a gente vai lá dentro, acha. O cursor, ele tá aqui, ó. Certo. Aí, eu venho e abro esse zíper aqui com a mão. Coloco minha mão, apergo aqui, ó. Seguro, como se fosse uma pinça. E puxo o forro. Nascendo aí a necessaire, ó. Pronto. Acerto bem nos cantinhos, que é o que deixa a peça bem bonita, ó. Acerto os cantinhos. Aí, depois, eu costuro. Ou eu passo, ou eu acerto isso aqui bem certinho no ferro. E passo uma costura de linha da mesma cor. Ou, quem preferir, pode fechar a mão. Tá. Tá. Sempre dou uma acertadinha nela, assim que ela fica... Ó. Certo. Pronto. Olha, já tá pronta. Ai, ó como ela é larga aqui no fundo. Peraí, peraí. Mostra mais aí no meio, né? Posição. Aí. Um pouquinho mais pra trás. Aí. Já está pronta a necessaire. Corações para essa necessaire, hein, gente? Corações. Muitos corações. Que coisa mais linda. Agora, mostra o detalhe da mandala. Vai, Rê. Detalhe do cursor da mandala. Aí, que tá lindo. Olha só. É um peçal que me fecha. Uau. Lindo. Eita, nós. A etiqueta, você põe como? Aonde? Que horas? Se eu tiver usando a de bandeirinha, que é essa daqui, ó. Peraí. Deixa eu achar. Aqui. Se eu tiver usando essas de bandeirinha, aí eu já ponho aqui do lado. Quando eu tiver colocando ela na manta, eu já prendo junto. Tá. Mas eu tenho também essas assim de corinho, ó. Ah, que bonita. Aí eu posso agora, como eu esqueci, eu venho e costuro ela aqui, ó. Boa. Tu tem um jeito, né? Não pode esquecer. Não pode esquecer. Eu tive muita encomenda por causa de etiqueta em peça. Olha a dica da Renata, hein? Não deixar de colocar etiqueta em peça. Faça a sua etiqueta. É tão importante. Se você não tiver etiqueta, manda nem que seja um cartãozinho grudado junto. Mas eu já tive muita encomenda das meninas. Falar assim, ah, uma amiga minha aqui da escola tá com os tojos e eu queria. Então, é a etiqueta aí, a sua propaganda gratuita, eu falo. É isso aí. Ô, Rê, agora vamos fazer a porta absorvente, né? Isso. Ó, eu deixei anotado aqui. Aí dá pra as meninas tirarem um print aí da tela. Tá. Com as medidas. Print aí a tela, então, gente, ó. Fecho. Oito por seis. Corpo duas vezes mais manta. Quinze por vinte e dois. Bolsos duas vezes tecido. Quinze por vinte e dois. Assim não precisa nem de molde. Não precisa nem de molde. Ó, deixa eu pôr a peça aqui do lado. Aí vocês já dão o print na tela com a peça pra não esquecer o que que é. Boa. Ó lá. Porta absorvente é o que nós vamos aprender agora com Renata Silva. Não, e hoje eu tô... Agora que eu lembrei, o negócio da meia, da educar. Do negócio do quê? Da meia. Que meia? Da sua meia, que a gente deu o print lá no último curso. A minha meia, hoje é igual. A sua é igual? Você vai mostrar? Eu gosto. Ah, eu não vou mostrar a minha meia, não. A minha hoje é preta mesmo. Ah, a calça social bem velha, cheia de bolinha? Essa aí mesmo. Não, porque agora a gente trabalha na bancada. Lá na educar, a gente faz os cursos. Então, a gente fica sentado numa poltrona, aparece o corpo todo, né? Aqui não. Aqui eu tô tipo o Jornal Nacional, né? Então, ninguém vê nada aqui pra baixo. Então, a gente vem de bermuda, bota uma calça velha e tá tudo certo. Bermuda, que meia curada, gente. De novo, a minha é de novo. Ai, ai. Vamos lá. Eu cortei aqui o corpo, né? Na medida de... Deixa eu ver aqui, 15 por 22. Aí, o que eu fiz? Passei na manta, ó. R2. R2. E passei a costura em volta, pra segurar aqui meu trabalho. Certo. Aí, os dois bolsos, que são 15 por 20, ó. Eu peguei e dobrei eles ao meio. E rebati uma costurinha aqui na ponta, tá vendo, ó? Tô vendo. Deu pra ver. Fiz isso com dois. O fecho, oito por seis. Ó, eu dobrei e desvirei. Passei uma costurinha L, né? E desvirei. Tá. Aí, o fecho é a primeira coisa que eu vou posicionar. Então, eu pego aqui o meu corpo que tá na manta, dou um piquezinho aqui. E ponho o fecho aqui, ó. No meio, pra eu ter certeza que quando eu abrir, ele vai tá certinho. Põe um alfinete aqui. A gente só não pode esquecer de tirar esse alfinete na hora de desvirar, pra não machucar a mão. Tá. Aí, eu venho com o bolso, ó. A parte aberta fica pras pontas. Põe um bolso aqui. E o outro bolso aqui. Aí, se a gente pegasse aqui e já colocasse o forno, quando a gente desvirasse, ia ficar aquela parte pra costurar na mão chata, sabe? Sei. Então, o que que a gente vai fazer? Só nesse bolso aqui, a gente vai passar uma costura como se fosse um pé de... Como se fosse, não. De um pé de máquina, ó. Deixa eu trazer pra cá. Tá mostrando, Rô? Tá, tá mostrando. Ó. Passei uma costura só aqui. Tá? Aí, agora eu venho com o meu outro tecido, ó. Direito com direito. Põe aqui em cima. E aqui, onde eu passei essa costura, eu vou posicionar dois alfinetes pra eu não esquecer que aqui vai ser a abertura. A Fabiola tá falando de a costura, a etiqueta, pra você não esquecer, hein? Ô, meu Deus! Não, eu vou deixar pra costurar depois, pra ficar igual a de corinho. Ah, é verdade. Se não tem até um pouquinho. É, também tem isso, é verdade. Tem uma etiqueta pequena aqui, peraí. Tem, ó. Aí, depois eu costuro essa pequenininha. Ah, tá. Boa. Bom, senão vai ficar uma com outra com outra. Mas se eu fosse pôr a etiqueta aqui, aí eu já deixaria ela dobrada. Tá. E encaixo ela aqui, ó. Direito com direito. Esse é o meu direito. Aí eu encaixo aqui. Eu vou pôr nessa aqui. Eu vou pôr. Renato mandou pôr. Então, tá. Aí, ó. Se o empresário falou pra pôr. Acerta, pra não ficar torto aqui. Aí, agora, ó. O que que é o... Eu vou tirar aquele alfinete que eu coloquei aqui pra depois eu não furar a minha mão na hora de desvirar. E vou prendê-lo aqui. Agora, a gente vai costurar toda a volta. Menos aqui dentro. Tá? Tá. É importante dar um retrocesso bem legal aqui. Pra quando você desvirar ele não abrir. Bem rapidinho de fazer, hein, Nê? Porque aqui, se você cortar bem, você faz rapidinho. Nossa. Ó. Tira todos os alfinetes. Aí, eu vou cortar o cantinho, ó. Pra não ficar aquele excesso e ficar a peça sem formato. Cortei os cantos. Vou colocar o dedo aqui em formato de pinça. E vou lá o mais longe que eu conseguir. Na outra ponta aqui. Seguro. Ó. Só dois dedos. E puxo, trago tudo aqui pra fora. Deixa eu pegar um rachizinho aqui, ó. É a melhor coisa pra... Quer ver? Posiciona melhor a câmera aí, mas... Aí. Deixa eu sair. Põe pra cá que vai ficar ali. Tá melhor? Aí tá melhor. Melhorou. Ó. Um rachizinho de... Muita japonesa. Aí tá vendo aqui, ó. A abertura. Tô vendo. Aqui eu posso vir com... Pô no ferro, passo. Eu posso vir com um pinguinho de cola pano e pôr aqui. Porque, ó. Quando eu desviro... Ele fica pra dentro do forro, ó. Fora a peça não fica com nada pra você fechar a mão. Boa! Não acredito. Olha aí. E aí, eu fiquei com a perda. Aí, aqui, vocês podem pôr... Ô, Rê, pega o alicate ali de pôr botão pra eu mostrar. Agora eu vou pôr só um alfinete aqui nessa. Nossa, mas essa bolsinha aí deve vender muito. Vende. Porque é um preço... O que você compra com 45 reais no shopping hoje? Bom, nada porque o shopping tá fechado. Primeiro de tudo. Ai, meu Deus. É o pior. É, eu tô voltando. Pera que eu tô voltando aqui. Ai, ai, ai. E segundo... O shopping tá fechado. Aí você compra nada. E segundo que também não compra nada. Só 45 reais não é nada, né? Você vai no shopping, não tem nada. Você entra nas lojas. É aquele velho truque, né? Ah, eu queria... Queria dar um presente. É uma lembrancinha. Aí a vendedora... Olha, tem esse aqui de 150 reais. Não, mas é só uma lembrancinha. Ah, o mínimo que eu tenho aqui é o de 80 reais pra cima. E aí com 45 você vai no presente. Então, ó... Eu coloquei aqui aquele botão... Ritas, que é o botãozinho de plástico. E aí quem não tem balancinho pode pôr com alicate. Boa. Isso é bem tranquilo. E daí eu tenho ele aqui também, ó. Perfeito. E tá pronto o nosso kitzinho. Ó lá. Esse aí você não pôs, né? O que que é? Um alfinete? Um alfinete eu não coloquei. É, é um alfinete aqui, ó. Ah, tá bom. Dá pra pôr, quer pôr? Vão pôr. Você que manda. Enquanto isso, deixa eu ver se o pessoal tá gostando aqui, ó. A Vilma tá falando que você é show, capricho e perfeição. A Madalena Rodrigues, muito prático. A Tânia Flores, show. A Fabiane, parabéns para a prof. Ensina muito bem. Vocês querem que ela coloque o botão aí? Não entendi. Não, eu tô perguntando pra elas se elas querem que você coloque o botão ali. Vamos ver? Opa. Ó. Vamos ver. Vou pegar um amarelinho aqui pra combinar. É pra combinar com a gema, né? Pra combinar com a gema da meia. Esse botãozinho, ele vem assim. Tá. São quatro pulos, ó. Certo. Aí, aqui tem uma maior, uma menor. E aqui é o da pontinha. Então, às vezes eu uso agulhão, mas aqui como só é um tecido, não precisa. Marco o meio. Puro. Aí, eu encaixo aqui qualquer um dos lados, ó. E aí, eu ponho aqui na... No alicate. E aperto. Tá colocado. Só isso? Só. Aí, eu venho, marco aqui, ó. Marca. Marca aí. Pode fazer. Se marca como? Eu marco com o próprio botão. Eu venho, ó. Pego o botão e aperto ele aqui. Eu não deixo assim, ó. Justo. Tá vendo? Eu deixo sempre uma folguinha aqui, pra quando você encher, ele não ficar apertado. Aí, eu pressiono o botão. Eu pressiono o botão e ele mesmo já marca aqui, ó. Aí, agora, essa parte vai aqui dentro. Esse outro vai aqui em cima. A Viuba tá falando que o tecido é lindo. Quem não sabe? Ó. Bateu? Já. Pronto. Ah, muitos corações. Muitos corações pra esse kit aí da Renata Silva, que arrasou, arrasou mesmo, hein, Rê? Que facilidade, hein? Você explica tão bem que até eu vou fazer esse kit. Eu quero ver. E o caso me fechar que eu tô, lembra? Ah, é verdade. É verdade mesmo. Mostra aí o kit, então, ó. Quem chegou atrasado, daqui a pouco essa live vai estar no meu canal do YouTube, Rogério TV. Você pode rever, assistir quantas vezes quiser. Aproveito pra convidar quem não estiver lá ainda inscrito no meu canal. Por favor, se inscreva. Se você ainda não curtiu minha página, também curta. Rê, vamos passar as tuas redes de contatos aí? Vamos. O pessoal te procurar. Aqui no Facebook você tem uma página que você atualiza todo dia, né? Sim, quase todo dia tem coisa lá, que é o Ateliê Renata Silva, que é uma página pra você curtir. Lá não manda solicitação de amizade. E tem o Instagram também, é arroba ateliêrenatasilva. O site ateliêrenatasilva.com.br tem tecido. Tem acessórios também? Tem tecido, ferramenta, acessórios, tem as apostilas, ó. Ah, mostra aí as apostilas. Pera aí que eu vou mudar a câmera pra você, ó. Tem bolsa de bebê, mala de viagem. Pera aí, mostra com calma, mostra com calma. É tudo apostila? Quanto custa uma apostila dela? Posso falar o preço? Pode? Pode, sim. Tem de 15, de 20, de 30, depende o tanto de molde que vai, ó. E aí você despacha? Você despacha? Sim, gente, manda pelo correio rapidinho, ó. Pode pedir pelo WhatsApp? Claro, pelo WhatsApp é melhor. Então, ó, tá aí, ó, o WhatsApp. Fala aí teu WhatsApp, Rê. 9-8-1-5-0-3-4-0-5. Essa aqui é a tal da mochila que eu mais vendo aqui no ateliê, que é aquela mochila bem grandona. Pera aí, pera aí que eu não tô enxergando. Eu sou meio... Vamos ver, vai devagar aí. Aí. Mostrou? Não. Tá com plástico, pera aí. Inclina, aí, 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 aí. Agora aproxima, aproxima, aproxima. Dá um zoom aí. Pro meio, mais pro meio. Não, pro outro lado. Aí. Essa é a que mais vende? Aí. Essa é a que eu mais vendo. Eita, que maravilha, hein? Essa é a Renata Silva. E você tem cursos lá na Educar também. Quem quiser assinar a Educar com desconto, pode te mandar um WhatsApp. Manda o WhatsApp, que a gente manda o link pra assinatura. São quatro cursos que tem lá de peças de bebê. Tem kit de berço, tem acessórios pro passeio do bebê. Tem um monte de coisa lá. O último tem o ninho, que todo mundo me pede. É o passo a passo do ninho de bebê. Lá na Educar, a gente ensinou com zíper, que ficou super facinho de fazer. Então, gente, vamos aproveitar, hein? Pra todo mundo conferir aí as novidades e os cursos da Renata Silva. Agora você quer mostrar aí a novidade, né? Um pano? Você tem feito bastante? Um paninho. Ó, eu falei que eu tô trabalhando só com... Hoje eu só fiz o que eu gostei. Olha aí, ó. Cultive o hábito da gratidão. Pano de copa, que você tá vendendo muito? Pano de copa. Esse é a semaninha, ó. Quem não ama pano de copa aí, hein? Olha, que lindo. Também tá aceitando encomendas? Sim. Olha. Tudo com barradinho, de tecido. Na quarta, esperança. Na quinta, harmonia. Na sexta, agradeça. Sextou, sábado, abraços. Ó. Aproveita que a gente tem todo mundo em casa agora cozinhando muito, pra deixar nossa casa bem gostosa, bem aconchegante, pra gente ficar bem nessa quarentena. Verdade. Ê, Renata Silva. Ô, Rê, você também tá lá, vai muito lá no nosso programa, né? Faça você mesmo na TV Gazeta. Reprisou um essa semana. É? Até eu recebi bastante mensagem da mochila. Ah, da mochila. Da mochila que vira uma mochila. Eu não sei, eu não tô conseguindo acompanhar. Foi, foi reprisado? Foi, eu acho que foi. Ô, Rê, tem uma ali? Foi. Acho que tem uma ali. O vídeo tá disponível no nosso Facebook, no YouTube e no Instagram, arroba façavocemesmotv. Enquanto você pega a mochila aí, ó, posso fazer a propaganda? Claro. Você deixa? Já tá aí a mochila? Pera aí, segura aí que você já vai, posiciona aí a mochila. Todas as manhãs, Rogério Quiaravale ensina uma nova criação cheia de capricho pra você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo, de segunda a sexta, onze e meia da manhã. Gostou, Rê? Amei, ficou lindo essa chamada. Mostra, então, aí a bolsa. Mostra. Olha aqui. Essa foi que a gente ensinou no programa, que é uma mochilinha. Tem o zíper aqui, que a gente também ensinou lá, ó. Tem o vídeo lá pra vocês. Pra pôr aqui o que quiser. E aí dá pra levar pra praia ou pra levar a criançada pra natação. E aí você abre, ela já é a toalha, ó. Uau, olha aí. Todo mundo doido vai pra praia com uma bolsa dessa, hein? Ah, mas não é. A gente tem que fazer planos bons para o futuro. Enquanto isso, a gente vai costurando e vai esperando aí as coisas melhorarem. E vão melhorar. Se Deus quiser, em breve tudo isso vai passar. Vou passar meu WhatsApp pro povo entrar no grupo que nós temos lá no WhatsApp. 1195-680-0712. Lá nesse grupo, você fica sempre informado das novidades, das lives e tudo mais, tá bom? 1195-680-0712. E vamos chegando ao fim, rei! Agora, passou rapidinho! Nossa, passa rápido mesmo, hein? Mas a gente tá fazendo coisa boa, passa rápido. É verdade, é verdade. Mas eu só tenho que te agradecer demais. Você é uma querida, talentosa, sempre prestativa aqui com a gente, trazendo muitas ideias. Você merece todo o sucesso que você tem, rei! Porque você faz questão de ensinar tudo, não esconde nada e quer, de fato, passar coisas boas e ajudar todo mundo. Parabéns! Mas para que eu choro, você sabe. Não, não vamos chorar, que hoje é quinta-feira, é dia da alegria! Porque amanhã é sexta-feira! Não, não, não! Gente, ó... Vamos chorar pra gente, né? E aí a gente vai passar por tudo isso desse jeito gostoso, com o ar boa todo dia, ocupando bem a cabeça. E aí fica o recado, né? Que tive o hábito da gratidão. Vamos agradecer a saúde, né? Vamos ficar em casa, usar máscara, ter todo o cuidado, sair somente se for necessário, né, gente? Mais um pouquinho, mais um pouquinho e tudo isso vai passar em logo, em breve. Nós já vamos estar comemorando, nós já vamos estar se divertindo. Unidos, com muitos abraços e beijos! Tá abraçando! Não é? Rê, adorei! Fica com Deus, viu? Obrigado, tá? Fica com Deus, o que vocês façam? E aí me marca lá no Instagram e no Face, manda as fotinhos pra mim, pra eu ver aí quem fez. Boa! Vamos marcar todo mundo, Renata Silva. Beijo, Rê! Eu ponho o mundo de lá. Fechado! Beijo! Beijo pra todo mundo, obrigado pelo carinho de todos vocês. Continue acompanhando de segunda a segunda. Amanhã não tem live, tá, Rê? Que amanhã é sexta-feira... Não, amanhã é sexta-feira aí eu não faço live. Você vai trocar essa meia amanhã, hein? Tem meia prazo. Amanhã eu vou estar no hoje, é dia de feltro na Educar e acaba mais tarde, então não vai dar pra fazer a live. Por isso. Ah, mas... Então o pessoal pode acompanhar... É, o pessoal pode acompanhar também os cursos lá na Educar. Tchau, Rê! Beijo grande! Tchau, gente! Tchau, gente! Rogério Guiarapalha ensina uma nova criação cheia de capricho pra você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias...